Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, você que tem pensado em desistir, você não aguenta mais tantos problemas. Abra o seu coração hoje porque Deus vai falar contigo, Deus vai renovar a tua fé, meu irmão, não desista, é hora de você levantar a cabeça e você olhar para Jesus que é o autor e consumador da sua fé, ele vai renovar as suas forças e para isso eu vou trazer uma palavra, algo que Deus tocou muito forte no meu coração e ao final eu quero orar por você, então deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e eu quero interceder pela sua vida, amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho e seleciona a opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às cinco horas da manhã, às quatro horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado mensagens de fé, orações, tudo para te fortalecer. Então, venha caminhar comigo todos os dias, ok? Então, vamos lá, irmãos, eu quero começar essa mensagem de hoje, lendo uma passagem que Jesus disse em João, capítulo quinze, o versículo quatorze, Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, amém? Eu tenho certeza que você quer ser amigo de Jesus e é por isso que você está aqui, porque você quer agradar ao senhor, você quer andar nos caminhos dele, mas há momentos em nossas vidas em que fazer a vontade de Deus é tão difícil, não é verdade? E o que nós devemos fazer quando Deus nos pede algo que nós não queremos fazer, nós devemos simplesmente nos submeter a vontade dele, porque o senhor tem planos muito melhores que os nossos, Deus enxerga um futuro que a gente não vê e por isso ele pede que hoje nós o obedeçamos, porque ele sabe como nos conduzir a uma vida plena, a uma vida e abundância e o apóstolo Paulo disse que nós só iremos experimentar a vontade do senhor que é boa, perfeita e agradável se nós obedecemos a ele, se nós renovarmos a nossa mente e buscarmos ao senhor com todo o nosso coração. Nesse versículo que eu acabei de ler, Jesus disse que nós seremos amigos dele se fizermos o que ele nos ordena. Perceba que Jesus não disse que nós seremos amigos dele se fizermos apenas o que nós concordarmos ou aquilo que acharmos confortável, prazeroso, não, muitas vezes por fazer a vontade de Deus, nós seremos aborrecidos, ficaremos chateados, as pessoas discutirão conosco, porque elas não entenderão a decisão que estamos tomando e por isso eu venho te dizer hoje, continue obedecendo a Deus, continue sendo guiado pelo Espírito Santo e não vá na cabeça dos outros, tome muito cuidado com os conselhos que você escuta, porque mais importante é você obedecer a Deus do que a homens, amém? E eu quero ler pra você outra passagem em que Jesus disse também, Lucas capítulo quatorze, o versículo vinte e seis, ele disse assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Olha isso, irmãos, que palavra mais dura, mais desafiadora pra nós hoje. Aqui Jesus está dizendo que para fazer a vontade dele, nós temos que amá-lo e estar disposto a obedecê-lo, custe o que custar. Tem muitas pessoas que deixam de seguir Jesus porque amam o seu pai, amam o seu esposo, seus filhos, sua esposa mais do que a Jesus e ainda aqueles que amam mais a sua vida do que o próprio mestre que é Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir que o senhor nos ajude a amá-lo acima de tudo, amém? E quando lemos o antigo testamento, nós vemos que homens e mulheres também queriam fazer a vontade do senhor, mas eles tiveram que se submeter a vontade dele, que nem sempre foi fácil. O próprio Deus foi conduzindo eles por caminhos que talvez eles não quisessem, por caminhos que eles não imaginavam, não desejavam pra sua vida, mas eles decidiram mesmo assim fazer a vontade do senhor. Por exemplo, quando nós olhamos pra vida de Davi, nós percebemos que Davi queria muito construir um templo para Deus, mas esse não era o plano do senhor, então Davi teve que obedecer, ele não pôde fazer o templo porque Deus tinha planos para o filho dele, Salomão, construir um templo. Vemos também que Jonas, o profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar ao povo de Nínive, mas Jonas não aceitou, porque ele não queria que o senhor alcançasse aquelas pessoas que eram pessoas muito más, pessoas diabólicas mesmo, que tinham ódio no coração. Então, Jonas, o que que ele fez? Ele fugiu num barco e ele foi numa direção totalmente oposta e nós sabemos exatamente o que aconteceu, veio a tempestade, as coisas pioraram para Jonas e os homens daquela embarcação tiveram que arremessar Jonas ao mar para ser morto, porque senão aquele barco iria virar, mas Deus foi misericordioso com Jonas e ele fez com que um peixe muito grande engolisse a vida daquele homem e ele ficou ali três dias e três noites refletindo a respeito da vontade do senhor para a vida dele e foi somente quando Jonas ele se arrependeu e ele decidiu se submeter a vontade de Deus que aquele grande peixe vomitou Jonas na praia e ele voltou e cumpriu o seu chamado e a Bíblia diz que aquele homem percorreu toda a cidade em apenas um dia e toda aquela cidade se converteu. Olha que lindo irmãos, olha que bênção, mas para isso Jonas precisou negar a sua vontade para fazer a vontade do senhor, amém? Nós vemos também na história de Jó, a vida daquele homem foi muito triste, Jó passou por diversas circunstâncias terríveis, coisas que nós nem chegamos perto de passar. A Bíblia diz que uma tragédia enorme atingiu a sua casa e ele perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu os seus dez filhos e a sua própria esposa mandou ele acabar com a própria vida e amaldiçoar a Deus, aquela mulher não ficou do lado dele no momento mais difícil e o que foi que Jó fez? Ele se submeteu a vontade de Deus e ele disse as seguintes palavras para sua esposa, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o senhor o deu, o senhor o levou, louvado seja o nome do senhor, amém? Olha que declaração linda irmãos e a Bíblia diz que em todas essas coisas, Jó não pecou com seus lábios, Jó não amaldiçoou a Deus, ele não se revoltou, pelo contrário, ele se firmou ainda mais com o senhor e quando falamos sobre obediência e submissão ao senhor, não existe na Bíblia um maior exemplo do que a vida de Jesus, que foi alguém que se submeteu totalmente a vontade do pai, veja como foi a oração de Cristo momentos antes dele ser entregue para ser castigado, está aqui em Lucas capítulo vinte e dois, o versículo quarenta e dois, Jesus disse assim, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha isso, irmãos, Jesus se submeteu totalmente, mesmo sabendo que ele seria morto, castigado, humilhado, de forma injusta, porque ele não fez nada daquilo, mas ele estava fazendo aquilo pensando em mim e pensando em você e ele sabia que o pai seria fiel mais uma vez e que o ressuscitaria dentre os mortos e que Deus aceitaria aquele sacrifício, mas chegou esse momento no em que Jesus relutou, Jesus não queria cumprir a vontade do pai, porque ele teria que carregar os pecados do mundo inteiro na cruz do Calvário, Jesus sofreria um castigo que não era o dele, era o castigo que eu e você merecíamos e por isso a sua carne queria falar mais alto, Jesus queria um outro método, uma outra forma de pagar aquele preço, mas o pai, o nosso Deus queria que Jesus fosse para a cruz e na vida de todo o cristão vai chegar o momento, irmãos, em que nós teremos que escolher entre obedecer a Deus ou continuar fazendo as coisas do nosso jeito e quando nós decidimos fazer a vontade do pai, ainda que nós não gostemos dela, nós começamos a experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Eu creio que o senhor me mandou aqui hoje para entregar essa palavra pra você, talvez você está aí sofrendo, passando por lutas e você já sabe do chamado que Deus tem para a sua vida, então ouça o que eu vou te dizer, enquanto você não se submeter a Deus, renunciar certos pecados e continuar querendo resolver tudo sozinho, você não terá paz no seu coração, você precisa abrir o seu coração e abrir o jogo com Deus, falar com ele sobre todas as lutas que você tem passado, dificuldades, até mesmo seus desejos carnais, mas também diga que você está disposto a fazer a vontade do senhor, custe o que custar, não importa o que aconteça daqui pra frente, se a cruz estiver pesada e você tiver que sofrer humilhações, perseguições e se sentir sozinho, saiba que todo sofrimento vai durar um breve momento, mas logo você será consolado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Porque quando decidimos obedecer ao senhor, mesmo que as pessoas se levantem contra nós, mesmo que tudo pareça estar contrário, a paz dele preenche o nosso coração, glórias a Deus e agora meu querido irmão e minha irmã, eu quero orar pela sua vida, você vai fechar os seus olhos, não importa onde você esteja, se você não puder fechar os olhos, simplesmente se concentre nessa oração, Deus vai ouvir o nosso clamor e ele está recebendo essa atitude de gratidão, de adoração, de louvor, de entrega, Deus está vendo, sondando o seu coração neste momento, então abra o seu coração e nós vamos falar com o senhor agora, amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento único, abençoado, em que ouvimos a tua palavra, como é bom o senhor ouvirmos a pregação da tua palavra, como é bom o senhor quando nós estamos sedentos da alma e de repente o senhor nos alimenta com o bálsamo, com a tua presença, oh Deus, dá-nos o pão de cada dia, senhor, que nunca venha a faltar, senhor, a inspiração para que eu pregue a palavra aos meus irmãos, senhor, eu abençoo a vida de cada um que está me ouvindo agora, oh Deus, essa palavra tocou, senhor, milhares e milhares de vidas, eu creio, meu pai, que a unção do Espírito Santo está vindo sobre esta pessoa agora e por isso eu profetizo benção, eu declaro a vitória do senhor sobre esta casa, sobre esta vida, sobre este casamento, eu abençoa este homem, meu pai, que por um tempo andou errado, por um tempo foi desobediente, mas agora está disposto a fazer a vontade do senhor, eu abençoo a vida desta mulher que tem chorado, senhor, as suas lágrimas tem sido de manhã e de noite, o dia todo, parece que esse choro nunca vai acabar, mas senhor, eu te peço, fortaleça a tua filha neste dia, meu pai, que a unção poderosa do senhor, pai, venha, senhor, tirar toda a pressão, todo peso na alma, todo cansaço, toda tristeza, ansiedade, depressão, eu mando embora em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, repouse sobre esta vida agora, tira, senhor, essa pessoa desta aflição, como está escrito no salmo trinta e quatro, que muitas são as aflições do justo, mas o senhor o livra de todas, ó senhor, livra os teus filhos dessa opressão, dessa aflição, senhor Jesus, perdoa os pecados, senhor, quantas vezes, meu pai, nós não queremos abrir mão do pecado, não queremos abrir mão dessa vidinha medíocre que nós temos vivido, essa vida presa, senhor, as coisas dessa terra, senhor, neste momento, nós voltamos os nossos olhos para ti e te pedimos, acampa os teus anjos ao nosso redor, ó Jesus, proteja o teu povo, senhor, grandes são as ameaças do inimigo contra nós, grandes são as afrontas de Satanás contra a nossa vida e contra a nossa família, mas senhor, o sangue de Jesus nos protege de todo o mal, venha, senhor, guardar a nossa casa, a nossa vida, tudo o que nos envolve, senhor, porque nós vamos avançar, ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, a tua palavra diz que ele não pode prevalecer contra a igreja do senhor Jesus, senhor, eu te peço, toca mesmo no coração dessa moça, essa moça que está te conhecendo já faz um tempo, mas senhor, ela está precisando de uma paz, ela precisa te conhecer, porque muitas coisas, pai, ela não tem entendido, mas o senhor é aquele que revela coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos, ó senhor, ainda que a gente não entenda os teus planos, nós iremos te obedecer, nós iremos continuar nessa batalha, há muita gente chorando agora, pai, sentindo, pai, as tristezas deste mundo, mas o senhor manda dizer, eu venci o mundo, simplesmente tenha bom ânimo, aquieta o teu coração e descansa em mim, porque eu, senhor, vou na frente desta batalha e eu te protejo e estarei contigo pelos séculos dos séculos, amém, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, pai, pela tua palavra, muito obrigado por essa paz que excede todo o entendimento. Nós, senhor, decidimos nos refugiar a sombra do onipotente e é ali que nós estaremos te adorando o tempo todo, pai. Nos ajuda, senhor, a não pecar com os nossos lábios, com os nossos pensamentos, queremos estar cada vez mais firmes na tua presença hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glórias a Deus. Oh, meus amados, eu estou sentindo aqui a presença de Deus e eu creio que vocês também. É nos momentos de maior dor de sofrimento, é nos maiores desertos que Deus nos refrigera com a presença dele. O salmista Davi no salmo vinte e três, ele disse que diante dos seus inimigos, Deus unge a sua cabeça com óleo. Oh, meu amado senhor está te ungindo agora com a unção, com a presença dele, perante os seus inimigos e eles verão que o senhor é Deus na tua vida, que o senhor é quem te protege, o senhor é quem te honra, o senhor é quem te dá a vitória pelos séculos dos séculos. Amém, glória a Deus. Meus amados, eu creio que o senhor tocou em seus corações e eu peço agora, compartilhem, busque se lembrar de pelo menos três, cinco pessoas no WhatsApp, no Facebook, vamos espalhar a palavra de Deus, eu tenho certeza, muitas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de fé e você pode ser um instrumento do senhor para abençoar as suas vidas, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo mais tarde, que Deus te abençoe.